Então seus gays, eu estou querendo fazer um respondendo perguntas e desafios. Mas aí eu estou com medo de vocês não participar. Vou postar o vídeo onde vocês vão fazer as perguntas e desafios, sim, um participar eu excluo. No vídeo vai estar tudo explicado melhor, ok? Beijo, amo vocês seus gays do meu coração.